O mecânico de Itabuna, na Bahia, vai ser indenizado por danos morais pelo constrangimento que passou no emprego durante o Revista Íntima. A decisão foi do Tribunal Superior do Trabalho. O mecânico foi contratado para prestar serviços a uma empresa terceirizada na construção de um gasoduto da Petrobras. No processo encaminhado à justiça, o trabalhador alegou que era submetido à Revista Íntima toda vez que saía do centro de distribuição. De acordo com ele, todos os trabalhadores eram revistados. Tinham de levantar a blusa, a bainha da calça, retirar os calçados, abrir a bolsa e ainda eram apalpados. Em defesa, a construtora terceirizada alegou que nunca houve revista muito menos íntima e que não violou o direito à intimidade dos trabalhadores. Testemunhas confirmaram a versão do trabalhador. Por causa disso, duas empresas terceirizadas e a Petrobras foram condenadas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, da 5ª região na Bahia, excluiu a condenação, com o entendimento de que a revista por si só não constitui ato ilícito e não houve constrangimento ou perseguição no procedimento realizado pela empresa. Ao analisar o recurso do trabalhador, os ministros da 1ª turma do TST concluíram que a revista colocava todos os empregados sob suspeita, o que configura dano moral. Levantar a barra da calça é, sim, constrangedor, porque dispensa ser empregado tratamento de criminoso. Com isso, a turma reconheceu a caracterização do dano moral e determinou o retorno do processo ao TRT Baiano para análise do processo da empresa, que pediu a revisão do valor da condenação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto